Música Rafael Marinho É de Gama Dá o galvãozinho Galvão Boiano tá, já viu? Galvão Boiano agora tá, tá aqui Arnaldo Vem cá, aqui ó, Caixa Grande Aqui ó, aqui Caixa Grande Aqui ó, aqui ó Bom domingo Caixa algo pra você, já de cara Por favor, primeiro você Que é o dono do programa Qual a madeira mais usada nos estábulos? É... Cavalho Não teve nem reação Na plateia Quando não tem reação na plateia Que foi uma merda Porque a Barbie estava vendada Enquanto esculpia um Ben 10 Com argila Com o Ken do seu lado Porque ela estava fazendo o Ben Sem olhar a Ken É bom ou não é? Qual animal que ninguém liga? Rafael Marinho Essa pelo menos minha mãe me liga de vez em quando Pra cobrar coisa É o irrelefante Opa Qual banda que influencia os jovens a serem policiais? Ser PM aos 22 É bom ou não é? É bom ou não é? É Olha só Aí, minhas companheiras de auditório Isso aí Isso aí, é isso aí É isso aí É isso aí, merda Mas Sabe o que que o ator pornô italiano disse? O que que o ator pornô italiano disse? Mamma minha Foi boa, foi boa Gostei Sabe qual é o apresentador Sabe qual é o apresentador do SBT que fala suviando? É o Silvio Santos Não é de outro canal não, né? É desse BT mesmo Eu não acredito que você fez isso É daqui pro RH Vai lá Qual é a atriz mais rodada? É a Suzana Vieira Faz sentido, mas é a Letícia Spinner E qual o programa do SBT que só tem maluco? É esse A Praça É Noia Ela é Eu aqui No meu velho e querido Medaço de papelão Não faz isso não Por quê? Ah, a Praça É Noia Prazer, Roger Prazer, Rafael Opa Tô muito feliz de estar aqui Me falaram uma Eu provavelmente não vou saber falar perfeitamente Mas era assim Teve uma briga entre a bermuda e o paletó Pra ir num lugar, numa festa Só que O paletó não foi Por quê? Porque o traje arregou Consegui Você assistia Família Dinossauro? Assistia Querida, cheguei É igualzinho Eu nunca imaginei Depois de 25 anos Eu nunca... Por favor, fique à vontade Porque não entendi Eu vou pegar uma outra Qual apresentador Só paga as contas em agosto? Portioli? Otávio Mesquita Qual atriz brasileira que é fã do Sérgio Malandro Mas não fala glu-glu nem ie-ie? Renata Sorra Foi boa, foi boa essa também Essa foi Foi legal Fique à vontade Essa é parecida com a que você me contou Ô, droga Ô, Rafael Tá meio ruim O outro Rafael Ah, tá Um pastel sofreu um acidente em uma rodovia Ele teve uma fritura exposta Como se chama O período menstrual das freiras É muito específica essa Chico Bento Ah, tô... tô rouco Pode começar aí? Quer começar aí? Prazer, primeiro Ah, não gosto direito disso não Quero... Para de frescura aí Qual a banda que tem parceria com os Correios Frete Family Por que que o cara se coçou Quando foi fazer um óculos novo? Pegou a ticária Ah, é ruim zona, hein? Muito ruim essa, hein, Henrique? E Rafael Marinho Parece tu no Faustão Não é tão ruim Foi um pouquinho pior do que isso Um extraterrestre tentou colocar roupas no varal Mas não conseguiu Qual é o nome do filme? Tem gravidade? Não Alien vs. Pregador É mesmo Por que que o jardineiro não brigou com a árvore? Não sei Ele arregou e não quis ir pro pau Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ai, eu tô com câncer Ah,-o, ah-o, 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 ah-o-ah, ah-o, 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 ah-o ah-o, 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 ah-o Tudo bem? Tudo bem, eu sou o amarelinho da Copa. Você se machucou? Caiu do pé agora? Tá maduro? Não. Eu começo? Tá parecendo um Pikachu, cara. O Gilberto Barros. Pena que eu não caibo numa Pokébola. Mas ela cabe em você. Eu sei, é uma delícia. Sou muito importante pra história do Brasil. Tô vendo. O Pero Vaz é de caminha. Boa reação, hein? Ótimo. Eu sei fazer sem a corneta. Qual banda que se piscar, vira uma Umbanda? Blink One and Two. Qual o homossexual que canta fado? Português. Qual o ex-ator mirim mais invejoso de Hollywood? Não sei. Macaulho, recalquem. Por que muita gente quer vender pra albinos? Porque é o público-alvo. Pica! Pica! Faz pra mim. Pica! Muito feliz de estar aqui com uma mulher que fica com medo. Meio de homem, igual a mim. Tá. Trabalha no SBT e cria uma rolinha. O Danilo Gentili. Fiquei na dúvida se era pra rir ou pra chorar. É, né? Tá, vamos lá. Você começa? Eu começo. Pode ir, por favor, as brancas. Tô acostumada, bebê. Qual é o X-Men que morre de vontade de conhecer o Henri Cristo? O Wolverine. Aliás, você sabe qual super-herói que os crentes não gostam? O Capetão América. O jardineiro japonês tá com um monte de vaso ruim no estoque. Por quê? Só o bonsai. Eu não entendi essa. Ai, eu rio! Tudo bem aí? Tranquilo. Tranquilo, beleza? Professor Xavier, sempre fui seu fã. É, já tinha ouvido essa antes, tô careca de saber. Por favor, visitante. Visitante, eu quis dizer, da terra, não do programa. A funkeira ficou um mês com monges. O que ela falou quando saiu? Tô arregaçado, não, não sei. Que retiro foi esse? É boa, é boa. É boa. Vamos lá. Você me lembrou que eu esqueci de passar desodorante. Rolou um. Mas eu imaginei que você já tinha lido meu pensamento, hein, professor? Verdade. O que as abelhas foram fazer no hospital? O quê? Não sabe? Não sei. Vou repetir na linguagem de surdo ou mudo. Ah! 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 Que exame! Ah! 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 3x3 3x3, empate é a honra do TC somos os desafiantes de primeira viagem aqui antes dessa final que vai desempatar o Castro tem um recado importante sim, é verdade, se você quiser ver o nosso show do TC no teatro vai fazer várias cidades, tem Salvador Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá a gente vai fazer também em muitos outros lugares Brasília, então é só entrar em utcnoteatro.com.br pra ver onde a gente vai fazer show obrigado, gente quer começar? eu começo tá bom, vamos lá qual o material bélico mais carente? o míssil acertou é isso, o míssil ah, nossa, míssil é ah, porra, eu só falei ah, você falou míssil eu falei míssil você não pensou no inglês não, não eu só falei a primeira coisa que veio na minha cabeça desculpa, foi mal, cara eu agora, hein o que que a Peppa Pig comeu no cinema? míssil vai que, né? não sei Peppa Pig comeu no cinema foi lá no bombonier falou, por favor, me dá um balde de piporca ai ela tá de bem com a vida, né? o que o ladrão de brancos opa o que o ladrão de bancos tá bom, porque a gente estaria falando de um problema social mais perigoso mas tudo bem, pode falar depois eu que sou processado não passa nada por você o que o ladrão de bancos faz entre uma palestra e outra? saca a cem reais cofre break é boa ou não é? não você achei fraca a gente tem vontade de evitar o Silvio, né? é porque sabe quem sabe qual é o nome dessa doença? é transtorno omissessílvio compulsílvio vamos por que quando eu tô com diarreia eu não posso ser vaqueiro? não tenho ideia porque eu não sei quando tô cagado escatologia, né? foi mal por que a cia nunca prende o bandido certo? por que é errando que a cia prende? tá selecionando? qual é a atriz que se impressiona com qualquer coisa? a Vera Vich eu quero fazer uma aqui o homem foi à padaria comprou 16 pães 3 pirulitos e uma bala qual o nome do filme? Indiana Jones quase missão impossível por que? quase foi a forma de falar missão impossível por que? Pó, 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 pó. Fala. Eu ri ou não? Tussi. Foi uma tosse. Foi uma tosse? Tá bom, você quer. Obrigado, cara. Valeu, valeu. Vai lá, só entrar no seu site pra ver a agenda e tudo? Isso aí, utcnoteatro.com.br, galera. utcnoteatro.com.br, voltamos já já. Valeu, velho. Valeu.